Aqui no estádio Paulo César Pardes, a merciana jogando em casa, pede para o Atlético pelo placar de 2 a 0. O grande nome do jogo foi Lagoa, que marcou os dois gols do Galo. Vamos ver aí os melhores momentos da partida. Realmente um dia especial para você, né Lagoa? Sim, é um dia especial sim. É sempre bom estar fazendo gol, dois, numa partida como essa importante. Só tenho a agradecer a Deus por vir fazendo por mim. Agora é esquecer, agora vem o Vila pela frente, vamos trabalhar do Correio na Semana para encarar o Vila de engolpar em gol e ver se a gente sai contra a vitória. Fala dos seus dois gols aí. Um, o Irã meteu a bola no alto, eu peguei ela sem cair, desviou no bigo do chuteiro do zagueiro, tive a possibilidade de matar o Lambão. O outro, eu estava sem ângulo, bati no gol forte, tive a possibilidade também de acertar o chute de novo e passou debaixo do pé dele e pôde estar fazendo o gol. É, infelizmente hoje a equipe não demonstrou o futebol que vinha apresentando nas partes anteriores. A primeira parte dentro de casa foi a pior partida do campeonato. Agora levanta a cabeça e busca a vitória no próximo jogo. É realmente resultado importante, né, para dar sequência aí no nosso objetivo, que é a classificação, classificar bem, né, entre os quatro primeiros ali, para ter algum tipo de vantagem, né, no mata-mata. Acho que é mérito da gente, vem aqui no campo deles, né, gente, e conseguiu resultado positivo, é uma equipe forte, ex-profissionais, né, jogando. É mérito total dessa equipe aí, que treina e batalha durante a semana inteira. É, infelizmente, vemos jogando mal todo jogo, infelizmente hoje não deu para conseguir nenhum gol. E a trave também ajudou em a bola não entrar. Agora é levantar a cabeça e pensar, o primeiro objetivo é classificar, depois pensar ser campeão. Realmente, Jotinho, hoje a equipe do Atlético suportou a pressão. Sabemos que ia ser um jogo difícil, pela qualidade que a gente sabe que a equipe do Mercena tem, tem bons jogadores. Sabemos que ia ser difícil, mas a gente suportou bem, fizemos dois gols, onde concretizou a nossa vitória. É, infelizmente, a gente estreou no campeonato em nossa casa e não deu para ser com um mau resultado. A gente sabe que tem que melhorar muito, tem que melhorar muito, os jogadores têm que constar um pouquinho mais de vontade. Nós fizemos uma equipe muito tempo atrás, uns três anos, não tinha tanto essa qualidade, mas tinha raça. Está faltando um pouco o nosso time isso. O time precisa brigar pelo título, né? Precisa, pelo elenco que está montando, pelo valor que está sendo gasto. Eu acho que está faltando um pouquinho a mais. A gente tem que agradecer a Deus primeiramente, que a gente fica preocupado de vir, mas todo mundo mostrou aí que é amigo da gente, o pastor, o pessoal deu a maior segurança para a gente, foi tudo tranquilo. E graças a Deus correu bem dentro do que a gente treinou a semana inteira, junto com o Lúcio lá no Atlético. E graças a Deus o Atlético vem mostrando que é muita força, muita força física, técnica também. O Atlético está aí firme na caminhada para chegar mais uma vez esse ano.